Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Obrigado. Meu, a Poli é muito daora. Isso vai ser muito legal. Vai na palestra do Kahn vai ser muito legal. Vixe, 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 vixe. Vai na palestra do Kahn vai ser muito legal. Cara, eu vou sim, eu vou sim. Legal. Pera, pera. Oi cara, sabe onde a palestra do Kahn? Cara, eu sei sim. Vem comigo. Bem-vindos, bichos. Essa é a palestra de recrutamento da Kahn. Mas o que é a Kahn? A Kahn é Caminhadas Aleatórias Maneiras. Como é que eu faço para desenvolver minha própria Caminhada Maneira e Aleatória? Não chama assim. Chama Caminhadas Aleatórias Maneiras. Kahn. Meia hora. Esse daqui é um dos nossos integrantes. Malária? Tudo bem, Malária? Só por atraso, galera. Mudei minha Caminhada Aleatória Maneira e muito tempo de chegar. Sem problemas. Sente-se, por favor. Tá bom. Bom, continuando. Como você pode entrar no nosso grupo de extensão? Aí, essa é a pergunta principal e que todos fazem. Primeiro de tudo e o mais importante, você precisa ter uma caminhada aleatória maneira. Cada um tem a sua. Por exemplo, eu fui presidente do ano passado e o Imen foi presidente do ano retrasado. Nós somos as melhores caminhadas da Kahn. É. Mas foram muitos anos e muito trabalho e desenvolvimento para conseguir ter uma caminhada dessa. Agora nós vamos testar a caminhada de todos vocês para saber se vocês são pares para o nosso grupo de extensão. Oi, galera. Meu nome é Henrique. Estou aqui pelo quarto ano que está entrando a Kahn. Mas acho que esse ano vai valer bastante nesse U.A. Vamos lá. Vamos lá. Mas não, vou te, uh. Você vai secarar no fora. Ah, não. O último? O que vai cair então? Ah, não. O último? Oi gente, eu sou o Oscar e eu sou o México e quero entrar para a câmera. Então gente, foi isso mais ou menos. O que vocês acharam? O resultado estará amanhã no mural na entrada do prédio. Obrigado. Ah. E o que você achou, galera? Não é brilho, não é brilho. E aí E aí E aí E aí